Em Aracatuba, o encerramento da Semana do Meio Ambiente contou com panfletagem nos bairros, expedição às margens do Ribeirão Baguaçu e o mutirão de limpeza no Parque Ecológico, que teve participação de grupos de escoteiros da cidade. Café da manhã reforçado, é hora de agir! Essas crianças e adolescentes fazem parte de grupos de escoteiros de Aracatuba que percorrem aqui a trilha do Parque Ecológico Baguaçu, no mutirão de limpeza. A missão é retirar a maior quantidade possível de lixo das margens do Ribeirão, que abastece cerca de 60% da cidade. Nós estamos conseguindo fazer uma gama muito grande da margem mais prejudicada, que é a área do Ribeirão que cruza a cidade. Então nós estamos fazendo esse caminho para observar os pontos de erosão, observar os pontos de poluição que nós não tenhamos conhecimento para tomar as devidas providências. O mutirão marca o encerramento da Semana Municipal do Meio Ambiente. Neste sábado também foi realizada a segunda expedição Baguaçu, que reuniu militares do tiro de guerra de Aracatuba e ONGs da cidade. No ano passado, a expedição percorreu dois quilômetros e recolheu cerca de 450 quilos de lixo das margens do Ribeirão. Uma das coisas que foi levantada na primeira expedição é isso, a necessidade da educação ambiental, da aproximação com as pessoas que moram próximo, o bairro Alvorada, por exemplo, por onde ele passa. Muita gente mora bem próximo do rio. Então essa conscientização, a necessidade da preservação e esse trabalho com essas crianças que estão aqui hoje, juntando esses dois eventos, a limpeza do parque ecológico, que isso é que é importante. Tem muita criança vindo, conscientizando, sabendo que esse rio para a gente é tudo. Nós estamos aqui exercendo, inicialmente, a cidadania plena, cuidando do nosso meio ambiente. Algumas mães fizeram questão de acompanhar os filhos no mutirão. A Alessandra participou da limpeza ao lado da filha Débora. Todo ano a gente participa de ações como essa. Então, para eles, é extremamente importante para a formação. A sensibilização dessas crianças para ter um olhar carinhoso, um olhar de respeito para a natureza, é muito importante. A atividade de hoje, ela incentiva isso. É uma atividade de respeito. Eu gosto muito de vir aqui para ajudar. Muita gente acha que é besteira, mas eu acho que é muito importante. Muita gente acha que é muito importante. Legenda Adriana Zanotto